A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Venha descobrir milhares de animais em habitats renovados e ao ar livre. Novas atrações e espaços de diversão. O nosso cuidado com a conservação das espécies e muito mais. Venha comemorar conosco e descubra o novo verde zoológico de sempre. Ao fim de 125 anos, nunca estivemos com tanta vida. O plano era incrível. A história verídica. Agora, um DVD traz-lhe muito mais. Conteúdos adicionais. Incluindo a incrível história verídica que inspirou o filme. Tom Cruise em Valkyria Já em Blu-ray DVD Nunca lhe aconteceu conhecer alguém e desejar não o ter provocado. O último grande filme de e com Clint Eastwood. Gran Torino Já em Blu-ray DVD Com os óculos sólidos da Multióticas, tudo pode acontecer. A Multióticas tem os modelos, as marcas e o estilo que tu mais queres. Óculos sólidos de 24 horas e 90. Vem aqui estou em contra-se! Multióticas O teu especialista em óculos sólidos.